Céu de fumaça, rios sem água, vegetação em chamas ou cidades debaixo d'água. A cada dia uma tragédia, a cada notícia um alerta. É urgente falar sobre transformações climáticas e seus impactos na natureza e na nossa existência. Quando o rio seca ou a mata queima, o prejuízo não é só para o meio ambiente, que sobe com a perda de matas, biomas e animais. Nós também pagamos a conta. Famílias perdem seu sustento. Moradores perdem suas casas e milhares de pessoas adoecem por causa da poluição. É esse o lugar que vamos deixar para as próximas gerações.